O uso da máscara deixou de ser obrigatório em alguns lugares fechados e nos aglomerados, mas continua essencial nos transportes públicos aos doentes, utentes de hospital, farmácia, laboratório e nos lares de idoso por ser insuscitível para infecção. O alívio das medidas de prevenção da covid-19 foi anunciado nesta noite pelo presidente da República, Filipe Jacinto Nunes. O chefe do Estado justificou a decisão pelo fato de se registrar uma redução de novos casos de infecção, internamentos e mortes nos últimos meses no país, falando numa comunicação à nação no âmbito da covid-19. Nunes manteve as medidas do Decreto 14-2022, exceto a obrigatoriedade do uso de máscaras em lugares públicos fechados, entre outros. Anunciou ainda que a participação nas cerimônias fúnebres é ilimitada, porém recomenda-se o uso de máscaras apenas como forma de prevenção e segurança. O chefe de Estado apontou no dia 27 de setembro como o dia do início da vacinação de pessoas com idades que variam entre 12 e 17 anos de idade, como forma de evitar casos graves e mortes por covid-19 e igualmente apelou a todos os cidadãos que tomaram a segunda dose há mais de seis meses para retomar a dose de reforço. Se a matéria foi útil para ti, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações.